Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Só restam essas duas corridas aqui, eu acho que quando a gente terminá-las vai liberar mais com certeza Então bora lá, seguir aqui o nosso GPS de boa Vamos torcer aí pro Noturno já conseguir vencer essas duas corridas aí sem maiores problemas Ver o que vai liberar de bom pra gente, talvez libere mais peças Mais coisas legais pra gente dar um upgrade no nosso veículo, ok? Também ver se já libera mais automóveis pra gente comprar, sei lá Vamos torcer aí que aconteça isso Só precisamos trocar de carro, já, já Beleza, como estamos chegando já aqui pra primeira corrida do vídeo Oh yeah, bom, eita, peraí, opa, tem dinheiro ali, ó Que legal, o dinheiro dá um sopo aqui Oh, bom, ali, está aqui a nossa primeira corrida Boa sorte pra gente É uma corrida curta, como que chama isso aqui? Corrida curta, valeu trezentão Ok Vamos lá, GG, GG, GG Bom, já rodou ali, já fiz um rodar Fodas Agora sobrou só três aqui na disputa E torcer aqui pra gente conseguir Bora lá, Noturno Tomar que eles batam ali também A gente tem que torcer pra acontecer algo com os outros lá na frente E eles já tomaram uma distância boa A gente tem que tentar aqui fazer Fazer uma corrida certinha aqui Sem bater, sem É, dar rata, né Ok Olha, a gente já está alcançando eles Isso é um, isso é bom Isso é bom Ok GG, Noturno, GG Usou um pouquinho do nitro aqui Que restava Tomar que eles batam Eles vão bater Eu estou vendo que um deles vai bater Ok, ninguém bateu Prosseguindo aqui Estamos na cola ali dos primeiros colocados Um já bateu E o Noturno também Deu uma batidinha de leve aqui Sobrou um pouquinho de nitro Vamos usar Estamos em segundo lugar Diferença ali de Menos de dois segundos Para o primeiro colocado E ele está louco Ele vai bater Olha lá É a nossa chance É a nossa chance É a nossa chance GG Não tenho culpa Se ele pisou na bola Se ele bateu Noturno aqui Não tem culpa de nada Vamos lá Vamos para mais uma vitória aqui Na nossa campanha GG É agora ou nunca É agora ou nunca É agora ou nunca É agora ou nunca Uh Eu acho que ele bateu Eu acho que o nosso adversário bateu E o que a gente tem com isso? Nada Não rode Noturno Não rode Noturno Usa o nitro Noturno Usa o nitro Noturno Usa o nitro Noturno Yes GG Olha só a diferença de tempo ali pessoal Saca só Boa Vamos voltar ao mundo de exploração Para ir lá na outra corrida Yeah Yeah Que corrida hein Que corrida meu amigo Vamos aqui ativar o mapa Vamos lá O GPS Vamos para a última corrida que tem ali né Vamos lá Meu Sensacional Essa corrida Vale seu like Vale seu favorito Bora lá pessoal Vamos para mais uma vitória aqui Essa música é show de bola Eu curto muito 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 Épico Nostálgico isso Essa aqui é aquela URL né Ah Tá dando uns Pt aqui no gráfico meu Acho que é por causa da chuva Dando uns bug louco ali Ok Eu não sei se vocês vão reparar isso Ah Isso aqui já é uma corridinha mais chata Mais complicadinha Mas Beleza Vamos lá GG Estamos aqui Ah beleza Tem que virar aqui Sorte que tem um GPS para ajudar o tio noturno Uh Enchemos um pouco nosso nitro Ah Tem uma loja aqui Meu Será que Pera aí Eu não sei Se é por causa do GPS Que não está aparecendo ela Ah Deixa eu desativar o GPS aqui Só para Desativar Só para ver se vai aparecer no mapa Ah apareceu Ah eu pensei que era uma loja Ah Que não A gente não tinha Achado Entrado lá ainda Com o GPS ativado Some né As lojas Beleza Sem problema Acho que está faltando Algumas lojinhas Opa mais dinheiro aqui Mais algumas lojas Para a gente Achar né Depois a gente acha Vamos aqui então Para mais uma corrida Oh yeah É o RL Que chama essa corrida aqui Vamos ver Olha só Vai valer Mil e cem Meu amigo GG Ok Circuito aqui É complicado Ainda mais com o nosso carro Ele não é tão potente Aqui tem lugares Que exigem muito carro Mas ok Vamos lá noturno Taca ali pau São seis oponentes Um, dois, três, quatro, cinco Cinco né Seis comigo Sou o último Lindo Sou o último Carregando a lanterna aqui Mas agora a gente começa A ultrapassar esses carros aqui Ó Teve um que já rodou Tchau tchau Mas agora ele está na cola aí Olha ele está na fuça aqui Vou tentar cortar aqui ó Ok Filho da mãe Para de frear meu Para de frear Usar um pouquinho Do nosso nitro aqui Ok Olha só Usar mais um pouquinho aqui Na reta aqui também De boa Ok Essa curva aqui Que é a mais tensa Uh Bonito É meu O carro nosso Está muito ruim Já pessoal Para essas corridas aqui Diferença ali de Três segundos Mais ou menos Com o primeiro colocado Ah meu Faz isso não Só está me atrasando Filho da mãe Vai se fuder Fica aí no seu canto Tentar alcançar o mais rápido possível Olha só Vai se fuder Fiz eu perder um monte de tempo ali Então Toma aí trouxa Beleza Bateram Todos Pessoal Bateram Todos Meu A gente tem que aproveitar isso aqui agora Sei lá Mesmo que alguém consiga nos ultrapassar Mas A gente teria que tentar manter A regularidade aqui Beleza Essa curva aqui O noturno Peca Agora ou nunca Eu cheguei a me enrolar ali nas palavras Porque eu fiquei tão Surpreso aqui Do que Com o que aconteceu Os caras lá Todos Bateram A gente tem que aproveitar A gente não tem culpa A gente tem que contar também Com um pouquinho da sorte Bora lá GG Começou a chover Vamos fazer aqui Com tudo que a gente estava fazendo Mesmo Estando aqui Na primeira colocação GG É só a gente tentar manter Aqui a ponta Dirigir de boa Pilotar de boa Ó Os caras já estão quase na cola Já Vamos lá Danito Please Boa Ok A diferença já está de um segundo Estamos na última volta Boa 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 Beleza Vou fazer você rodar Meu Tá dando uns bugs visuais Ali Ah Eu teria que fazer Um cara desse rodar Porque ele vai Ultrapassar Eu vou Você sabe né Eu vou fazer rodar Ele vai Bater nos outros Os outros vão Vindo e vai Bater nele Aqui eles freiam E o tio noturno Não freia Só não posso Bater ali É agora ou nunca É agora ou nunca É agora ou nunca É agora ou nunca GG Véi Olha só a diferença Mano Meu Deus Socorro Socorro E o mesmo carro Que o meu O mesmo modelo Mano Olha só GG Tô sem palavras Bom pessoal Beleza Esse vídeo vai ficando Pelo aqui Liberou mais uma corrida ali Mas fica pro próximo vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o like Favorito aí pra ajudar Na divulgação do canal E pra quem não foi inscrito Se inscreve Então até um próximo Um abraço Falou Fui Música Fui Música Amém.